Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Buquerang apresenta Cartas para um Pai Narração Janaína Rico Produção Sperling Studio, Rio de Janeiro, 2017 Dedico ao meu filho Luiz, que me ensinou o significado da palavra maternidade. Eu sempre tinha desejado aquelas férias. Era a primeira vez que havia conseguido sair de Brasília sozinha, sem a companhia da minha família barulhenta, composta por meus pais e duas irmãs. Além de mim, lógico. Foi um presente que me dei de formatura. Entraria no último semestre da faculdade, assim que retornasse. E sabia que, com o diploma, teria uma promoção no trabalho. Então já dava para fazer uma extravagância financeira. Ah, deixa eu me apresentar. Meu nome é Juliana, tenho 23 anos. Sou estudante de secretariado executivo e moro em Brasília. Gosto de aproveitar a vida ao máximo. E talvez isso aconteça por ser regida pelo signo de câncer. Amo minha família, mas que tudo nessa vida. E me encontro sem namorado. Agora vou voltar a falar da minha viagem, pois é o ponto de partida da minha história. Juntei grano o ano todo. Queria muito ir para a praia, dar uma energizada com o Iemanjá. Escolhi um lugar que ainda não conhecia, João Pessoa. Mesmo com toda a economia que fiz, ainda não dava para ficar em um hotel chique. Por isso pesquisei na internet e escolhi um albergue em Tambaú. Planejei 30 dias de pura diversão, nos quais ficaria muito bronzeada, dançaria forró e tomaria drinks extravagantes. Na bagagem, 3 livros para me fazerem companhia nos momentos de relaxamento. Já tinha pesquisado bons restaurantes vegetarianos. Como é difícil encontrar lugares para comer uma comida gostosa e saudável. E fiz uma lista de tudo o que queria conhecer. Meus pais foram me deixar no aeroporto, cheios de recomendações. Parecia que eu tinha 15 anos e me sentia até meio envergonhada, com o tanto de beijos que a mamãe me deu na hora de entrar na sala de embarque. Mas já me acostumei com os exageros dela. Assim que cheguei a Paraíba, fui para o ponto de ônibus e rumei para o albergue, a fim de deixar minhas coisas, colocar um biquíni e aproveitar tudo o que eu tinha direito. Pois 30 dias passam rápido. Escolhi uma barraquinha de praia muito bonitinha, pedi uma caipirosca de cajá, passei protetor solar e fiquei admirando a natureza. Fiquei ali olhando a paisagem, sem prestar muita atenção em nada, quando um cara veio puxar papo. O sujeito era bonito, moreno, forte, com a pele dourada de sol, olho muito preto e um cabelo lisinho caindo na testa. Seu sotaque nordestino o deixava ainda mais provocante. E tivemos tanta afinidade que ficamos a tarde inteira conversando. A noite chegou e nem percebemos. Chamava-se Anderson. Notei que eu estava meio bêbada e resolvemos sair caminhando pela areia. Ele não deixou que eu pagasse a conta. Sem a menor cerimônia, pegou minha mão, me guiando pela praia. Tudo o que ele falava era legal. E antes que eu pudesse me dar conta, estávamos nos beijando. E era muito bom. Eu nunca tinha encontrado ninguém que beijasse tão bem como ele. E a sensação que me dava é de que éramos feitos um para o outro. Não queria que os meus lábios desgrudassem dos dele nunca mais. E me percebi com muita vontade de fazer amor com aquele sujeito. Naquele momento que não voltaria nunca mais. Que fique bem claro que eu nunca tinha atrasado com um cara na primeira vez que o vi. Eu tinha tido dois namorados em toda a minha vida. E demorei pelo menos seis meses para ir para a cama com eles. Mas o Anderson fazia aquilo parecer natural. Não tinha outra coisa que eu pudesse fazer naquele momento que não fosse sentir o corpo dele dentro do meu. E no impulso, parei de beijá-lo. Olhei nos seus olhos. Joguei minha bolsa no chão. E sem tirar o meu olhar do dele, tirei a parte de cima do meu biquíni. Estávamos os dois calados, apenas nos curtindo. Sustentando o olhar, tirei a parte de baixo também. E fiquei nua nas areias da praia. Ele, ainda com seus olhos fixos nos meus, tirou sua camiseta e a bermuda. Ficando também sem roupas. E voltamos a nos beijar. Meu coração disparou e minhas pernas ficaram moles. Tudo que eu mais queria era aquele homem me possuindo, completando o momento de maneira perfeita. Estávamos os dois muito excitados. E ele me pegou pelos braços, erguendo as minhas pernas e passando-as em volta da sua cintura. Com um movimento certeiro, colocou-se dentro de mim, confirmando a minha suspeita de que éramos feitos um para o outro. Foi a primeira vez que fizemos amor. Toda vez que lembro, meus olhos se enchem de lágrimas. Foram os 30 dias mais perfeitos da minha vida. Fizemos sexo em todos os lugares que podíamos. Ficamos grudados, trocamos muitas juras de amor. No fundo, eu já sabia que dali, daquele encontro, sairia uma coisa especial, pois era diferente de tudo que eu já tinha vivido. Não tinha a menor dúvida de que nunca mais nos perderíamos, nem nos desligaríamos. Só que tudo que é bom dura pouco. Tive que voltar para Brasília. Afinal de contas, tinha um trabalho para o qual retornar e uma faculdade para concluir. Mas prometemos um ao outro que sempre entraríamos em contato e anotamos e-mails, endereços, telefones. Ele foi me deixar no aeroporto e choramos horrores na hora da despedida. Concentrar-me nos dias seguintes foi missão impossível. Na primeira semana, eu pensava nele em todos os minutos, nos lugares a que tínhamos ido juntos, nas comidas que ele preparou para mim, nos beijos apaixonados e no sexo ardente. Tinha sido muito bom. Porém, na segunda semana, algo que eu não esperava aconteceu, deixando-me preocupada. Eu estava no trabalho, em pé, conversando com uma amiga, quando ela tirou da bolsa uma tangerina e começou a descascar. Aquele cheiro penetrou as minhas narinas imediatamente, me causando uma repulsa sem fim e um bolo se formou em meu estômago no mesmo instante. Tive que sair correndo que nem uma louca para vomitar. Logo, desconfiei que tinha algo errado. Disfarcei e disse que andava ruim da barriga desde que tinha voltado de uma pessoa. Mas fiquei agoniado o resto do dia. Pensei em fazer um exame de farmácia, mas queria algo definitivo. Assim que saí do trabalho, ao invés de assistir aula, fui ao médico para que ele me passasse um pedido de exame de sangue. Só que o laboratório só funcionaria no dia seguinte. Foi uma noite agoniante. Eu andava de um lado para o outro no meu apartamento. Não confiava em ninguém para falar sobre um assunto daqueles. O que eu faria da minha vida se estivesse grávida? Mas eu lembrava que a gente tinha usado camisinha. Não era possível engravidar assim. Só que uma pulguinha chamada consciência dizia que algumas vezes nós estávamos muito bêbados e tínhamos esquecido o preservativo. Mas eu não queria acreditar. Poxa, tinha acabado de me mudar para aquela casa. Estava começando a me sustentar. Ganhava pouco e gostava de farra. Isso sem contar que, por mais que eu e o Anderson combinássemos em tudo, quase não nos conhecíamos. E eu não poderia fazer isso sozinha. Afinal de contas, ele morava muito longe. E assim como eu, ainda era estudante universitário. Ainda levaria quatro semestres para que ele se formasse em engenharia civil. Ainda morava com os pais e nem tinha emprego. Comecei a pedir adeus com todas as minhas forças para que eu não estivesse grávida. Amanheceu e eu não consegui pregar o olho. Tomei um banho, troquei de roupa, segui para o laboratório. Cheguei antes que abrissem e fui a primeira paciente a ser atendida. O resultado só sairia no final da tarde. Foi um dia assustadoramente longo. Eles me deram uma senha para que eu pudesse conferir pela internet e eu entrava a cada cinco minutos na esperança de que tivessem adiantado. No momento em que a tela me avisou que o resultado estava disponível, a minha boca ficou seca. Parecia que o tempo tinha parado e não existia nada nem ninguém. Olhei em volta para ver se nenhum dos meus colegas estava por perto e com o máximo de privacidade que uma secretária pode ter, cliquei no link. A palavra positivo se desenrolou na minha frente. Então era a verdade. Eu estava grávida. Fiquei fora do ar, tentando entender o que aquilo significava. O telefone tocou me tirando do transe e era uma ligação para o meu chefe. Tive que voltar à realidade e trabalhar, mas de noite, mais uma vez, matei aula e fui para casa. Fiquei algumas horas deitada na minha cama, olhando para o teto. A ideia de abortar me parecia tentadora. Simplesmente não tinha como criar uma criança. Eu nem sabia o que elas comiam, para ser muito sincera. Entretanto, acredito em energia e como não passa de mágica, me dei conta de que tinha um ser vivo dentro da minha barriga que estava naquele momento trocando energia comigo. Era muito injusto da minha parte que ele se sentisse rejeitado. Uma paz tomou conta do meu ser. Levei minha mão até o umbigo falando em voz alta. Oi, pequeno alien. Eu sou a sua mãe e soube que podia acontecer qualquer coisa no mundo, mas eu amaria aquela vida que se formava dentro de mim, independente de fatores externos. Só que me dei conta de que ele tinha um pai e que tinha o direito de saber o que estava acontecendo e tinha um direito ainda maior não participar da vida desse neném que era só meu. Peguei um papel, uma caneta e escrevi uma carta. Minha vida tinha mudado. Brasília, 6 de maio. Querido Anderson, em primeiro lugar, sei que você deve estar surpreso com a carta. Sei que em tempos de e-mails e o WhatsApp, o papel e a caneta estão fora de moda. Mas, como você bem sabe, ou não sabe tão bem assim, sou uma menina à moda antiga. Meus gostos por coisas mais velhas não se resumem a filmes e músicas. A minha forma de comunicação com pessoas que moram longe ainda é pela correspondência postada nos correios. Fique imaginando o que vai se passar na sua cabeça quando vir o envelope na caixa de correspondência. Alguma coisa do tipo, que legal, a menina doidinha de Brasília me mandou um bilhetinho engraçado com notícias interessantes. Ou então, será que ela está me mandando alguma coisa erótica e romântica ao mesmo tempo? Pelo que convivemos naqueles dias em João Pessoa, o esperado é que minhas linhas sejam recheadas de bom humor, como costumam ser minhas palavras e ações. Mas, temo que você não fique tão satisfeito assim com a notícia que tenho a te dar. Antes de mais nada, preciso dizer que adorei te conhecer. Foram 30 dias de muita alegria. Tenho certeza de que o universo queria que nossos caminhos se cruzassem. Acredito na energia das almas. As nossas precisavam ser colocadas no mesmo plano de paixão e desejo para que vivêssemos o que o astral tinha reservado para nós. Além de noites de sexo maravilhoso, com muito carinho e cumplicidade e uma amizade que prometemos a nós mesmos que duraria para toda a nossa existência, a minha ida à sua cidade nos rendeu mais frutos. Na verdade, espero que seja fruto no singular porque já é demais para minha cabeça que poderíamos esperar. Não tenho como usar meias palavras. Estou grávida. Calma. Respire. Não entre em desespero. Não é tão ruim quanto parece. Tivemos uma ou duas conversas sobre crianças e vontade de ter filhos e acho que deu para você captar que eu sempre desejei ter um bebê. Você se lembra daquela noite que estávamos muito bêbados e eu te contei que morri de inveja da minha amiga quando ela ficou gestante ainda no ensino médio? Ah, pode ser que você não se lembre. Afinal de contas, tinha fumado maconha e bebido muito, mas eu te falei. Bom, dizendo assim, pode até parecer que eu te dei um golpe e premeditei a gravidez, mas juro que não foi. Nós utilizamos preservativos, mas fiz pesquisas e descobri que há possibilidade de engravidar mesmo assim. É raro, mas pode acontecer. Sendo assim, é mais um motivo que me leve a crer que estávamos predestinados a viver isso. O preservativo tem 99% de eficácia. Nós fazemos parte de 1% das estatísticas. Fique tranquilo, não quero nada com você e nem de você. Vou assumir sozinha essa criança. Confesso que a primeira ideia que me passou pela cabeça foi de aborto, mas na mesma velocidade em que ela veio, foi embora. Algum motivo deve existir para que tenhamos um filho e não sou eu que vou lutar contra a natureza, mais valente que a camisinha. Acredito muito que as coisas acontecem no exato momento em que devem acontecer. As energias do universo conspiram para que tudo dê certo e não podemos influenciar muito no destino traçado para nós. Conhecendo-nos ou não, somos os geradores da vida de um ser humano que está crescendo em mim. Apenas fico triste por nos conhecermos tão pouco. Não sei exatamente o que vou esperar que meu filho puxe de você, da sua genética. Não sei se você tem transtornos metais ou doenças degenerativas, da mesma forma que não sei se existem gênios na sua família ou esportistas de elite. Antes de fazer sexo com uma pessoa, deveríamos perguntar esse tipo de coisa, né? Um mistério se desenrola na minha frente. Ainda sei muito pouco do que o futuro me reserva, mas a verdade é que nunca teremos controle absoluto do que virá. A vida nos prega peças e precisamos aprender a lidar com elas. Nada é fácil nem difícil nessa vida. Apenas vive-se. Espero profundamente que você não fique triste com a notícia e que aqueles nossos planos de sermos amigos por toda a eternidade continuem de pé. Mais do que nunca, teremos um assunto para conversar. Será que posso considerar este como meu primeiro dia das mães? Com carinho, Juliano. Pensei um milhão de vezes antes de colocar a carta nos correios, mas era o que eu deveria fazer. Falar a verdade sempre foi a melhor saída. Fiz uma oração e pedi que muitas energias positivas acompanhassem aquele texto simples. Já queria deixar claro desde o princípio que ele não precisava fazer nada e que o filho era apenas meu, mas não tinha como prever a reação do Anderson. meu coração se partia em mil pedaços. Por mais que me corroesse em angústias e dúvidas, tinha que seguir adiante. O planeta continuava girando. Sentia que o mundo tinha parado e que nada mais importava, a não ser o meu estado interessante. Todavia, as coisas não acontecem assim. As aulas na faculdade continuavam, a empresa onde eu trabalhava não deixava de ter pepinos para resolver, o mundo não parou por causa dos meus problemas. Tentei levar para a minha vida normalmente. Durou pouco tempo. Um belo dia, cheguei ao trabalho, liguei meu computador e lá estava piscando na minha frente um e-mail do Anderson. Já na caixa de entrada, parecia que ele era maior e que brilhava mais que todos os outros e-mails. Um vendaval passou na minha cabeça. Eu sabia do que se tratava, mas não sabia se queria ler. Respirei, levantei, fui beber uma água, me alonguei e fui enfrentar a fera. Tudo mudaria depois daquilo. Eu não teria mais como fantasiar em como seria sua reação, como eu vinha fazendo nos últimos dias desde que postaram aquela carta. Veria ali se ele tinha ficado feliz, triste ou indiferente. Saberia como ele se comportaria com aquela peça que o destino tinha nos pregado. E principalmente, se ele tinha entendido que eu não queria que ele participasse da criação do bebê. Pouco me importava o que os outros iam pensar ou deixar de pensar. Eu não queria, sob hipótese alguma, que o Anderson ficasse magoado comigo. Afinal, ele morava no meu coração e todas as lembranças daquelas férias nunca sairiam do meu espírito. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!